Olá, sou Fábio Paim. Muitos de vocês nunca ouviram falar de mim, mas dizem que fui talvez o melhor jogador jovem que já apareceu no futebol português. Comecei a jogar na equipa do meu bairro com sete anos, fizemos um torneio com o Hotel Sporting. Logo quiseram que eu viesse para o Sporting, deram-me as condições necessárias para vir e a partir daí começou a minha carreira. Onde eu ia, em todos os torneios que eu ia, ganhava sempre tudo, todos os prêmios e individuais e logo por aí sempre fui a todas as seleções. O Cristiano disse, se acham que eu sou bom, espere até ver Fábio Paim. O Carriço, o Pereirinha, o Patrício, seguiram o caminho certo, esforçaram-se, aproveitaram as oportunidades. Enquanto que eu não me esforcei tanto, se calhar porque também tinha o talento já comigo e não aproveitei como eles. Por isso é que digo aos jovens que não cometo os mesmos erros que eu. Se têm menos de 28 anos e trabalham nestas áreas, participem e mostrem o vosso talento. Quer ganhar um destes, participa e não deixe esta oportunidade de fugir.